O Ministério Público entrou com uma ação de inconstitucionalidade contra a lei que altera a planta de valores genéricos de Palmas, aumentando o valor do IPTU. E a gente volta a falar agora com a Noira Botelho para saber qual que é o entendimento, Noira, do Ministério Público sobre isso. Adenauer, o Ministério Público Estadual afirma que a alta é ilegal e extravasa os limites da capacidade econômica dos contribuintes que superam em muito a inflação do ano passado, que foi de 6%. Ainda segundo o Ministério Público, o município viola vários dispositivos da Constituição do Tocantins e que é obrigada a seguir. Só para você ter uma ideia, o aumento do IPTU aqui na capital chega a 900% segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Tocantins. Adenauer, racine.